A CIDADE NO BRASIL 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 E é sempre com muita alegria que o fazemos, não só pelo exemplo de trabalho no campo da caridade efetiva à luz da doutrina espírita, como é um evento que destaca a figura venerável de Allan Kardec, que como nos lembra o Chico, deixou-nos uma herança muito grande que é a doutrina. E é um roteiro seguro para nós, para a eternidade. Esses eventos, portanto, são motivos de muita alegria para nós, porque propiciam também a oportunidade de reencontro com companheiros que estão empenhados na tarefa de difusão e vivência da doutrina, e que neste empenho nem sempre cria a oportunidade de um relacionamento como nós encontramos nesta circunstância, nesta feira. Eu agradeço a oportunidade da nossa manifestação. É uma alegria renovada estas comemorações feitas aqui no Centro Espírita União. Toda primeira semana de outubro, os últimos dias de setembro, nós realizamos esta Feira da Bondade com o objetivo de angariar recursos para as nossas obras filantrópicas. E temos tido a felicidade de contar com a presença do nosso querido Chico Xavier em todas essas nossas doze realizações. Isso é um motivo de muita honra, de muita satisfação para todos nós. E, ao mesmo tempo, é a oportunidade que tem a nossa comunidade de se encontrar com essa figura extraordinária, excepcional, que é o Chico Xavier. Que, depois desses 60 anos de trabalhos em mediunidade, com 300 livros publicados, deixa realmente para todos nós um exemplo de disciplina, de ordem e de trabalho. As suas palavras, ditas ao final da reunião de hoje sobre Kardec, é uma lição para uma alta meditação de todos os espíritas, não só brasileiros, mas também de todo o mundo. Bom, a nossa 12ª Feira da Boa Vontade, esse ano, tem um sabor especial, dá 60 anos de mediunidade do nosso Chico. E estamos aí, né, Vicente? Fala um pouquinho do livro agora. É, o livro, você viu, nós, esse ano aqui, nós fizemos ele com trigo aí, uma apresentação... Muito bem feita. Bem feita e o povo realmente está gostando. Eu não tenho palavras para externar o nosso carinho, a nossa gratidão, por nos encontrarmos, participando dessa maravilhosa festa do Centro Espírito Unido. E, pela pena, deixar bem claro, esse Centro Espírito União está em nosso coração e continuar sempre e sempre. Porque Deus nos abençoe. É renovado estar aqui na 12ª reunião em que se faz aqui no Centro Espírito União, porque eu participei das 12 que aqui teve. Eu sou um participante ativo e sempre foi uma alegria muito grande estar aqui presente, pela amizade da Nena, do Galvez, de todo o pessoal do Centro Espírito União. E da participação do Chico, sempre renovada, sempre nos trazendo muita força, nos trazendo condições de trabalharmos mais um ano ativamente em favor da doutrina espírita. Para nós é um prazer renovado e é muito mais do que um prazer. É quase um dever a nossa participação, pelo esforço que aqui se faz, de sempre poder nos dar a oportunidade de termos energias para voltarmos a trabalhar em um ano novo de trabalho, junto daqueles que precisam. Obrigado ao Galvez e a vocês todos. Com a graça de Jesus, com o Chico maravilhosamente, não digo assim totalmente bem, porque está se refazendo, mas está ótimo e nós estamos todos com muita alegria no coração, reverenciando Kardec e a nossa doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe. Nós saudamos a Feira da Boa Vontade, que há 12 anos o Centro Espírita União realiza com tanto brilho espiritual. Nós sabemos que o nosso querido Chico tem prestigiado todos os anos essa homenagem extraordinária a Allan Kardec, mais um aniversário, recordando, mais um aniversário do nascimento do Codificador. E nós sabemos quanto é importante a mensagem, a divulgação escrita, proporcionada através desses livros que o Centro Espírita União, através do seu departamento Cultura e Editora Espírita, e que realiza com tanto brilho também, todas as obras recebidas por Chico Xavier e confiadas a essa editora. Nós queremos transmitir aos nossos irmãos do Centro Espírita União, com seus diversos departamentos, em favor dos desamparados, dos necessitados, na divulgação da doutrina espírita, através da livraria, através da editora e de todas as tarefas que se realizam nesta Casa Abençoada. Nós queremos transmitir aos nossos companheiros do Centro Espírita União o nosso abraço fraterno. E pedimos a Jesus que continue a amparar esta obra de tantos reflexos positivos no meio social. Meus parabéns, companheiros. Olá, doutor Freitas, nove. O serviço ao próximo é a nossa senha. As palavras são de Bezerra de Menezes, mas na realidade é a senha para todos nós. No momento em que estamos aqui assistindo a 12ª Feira do Encontro da Bondade, nós queremos saudar esses dedicados companheiros que realizam esse trabalho, executando exatamente as tarefas sugeridas por Bezerra de Menezes em favor da comunidade, em favor dos nossos irmãos, em favor praticamente da própria sociedade. Porque este auxílio, este auxílio prestado a cada um, a distribuição dessa tarefa, é no seu conjunto uma tarefa social, uma tarefa nacional, uma tarefa cristã. É com uma grande satisfação que nós estamos junto a todos esses amigos nesta oportunidade em que a 12ª Feira está desenrolando-se de uma maneira tão amiga, tão amistosa, em que nós sentimos a fraternidade, o amor acima de tudo. Principalmente nesta semana em que Kardec, estamos comemorando praticamente próximos ao dia 13 de outubro, a data do aniversário deste, que foi o grande codificador da doutrina espírita, e deixando a todos nós essa mensagem de amor, essa mensagem de paz, através da ciência, da filosofia e da religião. E que cada um possa adquirir os conhecimentos básicos e conseguir aplicá-los na prática para que tenhamos sempre um mundo melhor. Nesses 12 anos, uma verdadeira apoteose da família espírita no congraçamento desta data magna para a doutrina espírita, que é a comemoração do aniversário do nosso ínclito codificador Allan Kardec. Então, é sempre uma renovada alegria estarmos aqui, cumprimentando, abraçando os companheiros, porque é um fato marcante do meio espírita, esta confraternização. E a doutrina sem confraternização, sem fraternidade, ela não tem expressão alguma. E o vozerio denota esta alegria, esta satisfação, de estarmos aqui reunidos, sobretudo, debaixo deste teto amigo do Centro Espírita União, e mais a presença sempre querida e disputada do nosso querido companheiro Chico Xavier. Nesta 12ª-feira, como sempre, nós só encontramos alegrias. Pelo aniversário de Kardec, são outras alegrias que nós todos os anos veneramos. e hoje, ainda, uma alegria maior, neste ano, foram 60 anos de mediunidade de Chico, que a misericórdia de Jesus também nos tem amparado, trazendo Kardec na espiritualidade e Chico fisicamente para nós. E este presente de Jesus é, para todos nós, os espíritas e seres humanos e cristãos, a maior prova de amor e de esperança no dia do amanhã com Deus. Eu gostaria de dizer, eu gostaria de dizer que é sempre uma alegria para todos nós uma visita que nós recebemos constantemente do Chico Xavier. Essa amizade que nos une, nós e todos os seis visitantes, aguardamos para outras ocasiões, mas não esqueça, o Centro Espírita União está aqui de braços abertos, esperando a todos vocês. Graças a Deus. Nesse dia memorável, nós temos que agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui hoje, juntamente com o nosso Chico, que é a nossa esperança, que é o nosso orientador, e é aquele que nos dá muita luz, muita coragem e muita força para trocarmos a nossa vida para a frente, melhorando sempre a nossa parte espiritual. Que Deus o abençoe sempre. hoje nós estamos aqui com a grande felicidade de podermos participar dessa 12ª Feira da Paz, onde nós queremos, em nome do nosso Grupo do Dial, parabenizar os nossos confrades do Grupo Espírita União por mais esse evento, onde nós temos a felicidade de estarmos aqui nessa confraternização tristã, vendo esse exemplo de amor e carinho que o Chico tem para com todos nós. e vamos pedir a Jesus que Ele nos dê a força, o entendimento que nós tanto necessitamos para levarmos avante esse nosso propósito e trabalhar com mais amor, com mais afim, com o favor do mundo vivo. Eu acho que eu não tenho uma altura para falar de um homem tão bom, mas Chico, em minha vida particular, foi, é, e vai ser sempre o meu melhor amigo. É só isso. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos em nome da solidariedade, do companheirismo. É muito importante a gente entender que a prioridade é o ser humano. Não existe ser humano que não tenha o que nos dar, nem aquele a quem a gente não tenha o que oferecer. O Centro Espírita União mais uma vez promove a sua festa, o encontro da boa vontade. no dia 30 e dia 3 de outubro, se Allan Kardec estivesse vivo, estaria fazendo aniversário. Para nós, é um motivo de muita alegria, porque todos os gênios, todos os homens que vêm para esclarecer, para fazer com que a humanidade pense e repense, devem ser homenageados. o nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, aqui está e sempre a sua presença é um manancial de sabedoria, de bondade e luz. Com este público todo, se confraternizando e neste trabalho que nós estamos aqui com todos os companheiros para que, angariando fundos, o Centro Espírita da União continue atendendo. a sua presença Legenda Adriana Zanotto